As últimas maravilhas da tecnologia estão aqui. Na edição deste ano, as TVs ficam maiores, mais finas e muito mais inteligentes por causa da conexão à internet. Algumas empresas, como a Sony e a Panasonic, desenvolveram ainda telas de alta definição 3D para o deleite dos consumidores. É incrível. Estou impressionado. Acho que preciso de uma. A Panasonic, que também apresentou sua câmera de vídeo 3D, diz que a nova geração de TVs estará no mercado o ano que vem. Quase chegamos à perfeição em duas dimensões. O 3D vai trazer nova percepção e profundidade ao prazer de assistir um bom filme. As mudanças seguem a passos largos e agora as câmeras de vídeo já gravam direto para o HD ou memória flash. Entre os computadores, a Sony mostrou o Viop, um notebook bem mais fino e leve. A feira este ano também é verde. Baterias não poluentes, motos elétricas, rádios de madeira, captação solar e este telefone feito de garrafas recicladas de plástico. Acho que é a coisa certa a fazer. Um produto que vem a calhar com o seu tempo. Os consumidores vão gostar. O prêmio de melhor gadget pode ficar com a mistura de relógio e telefone da LG. Brinquedinho que parece ter saído diretamente de um filme de James Bond. Pequeno, mas com toda a tecnologia possível. Deve estar no mercado no fim do ano.